É petisco, né? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe E Maria também Que os anjos do céu Digam sempre amém Amém! Viva, Lucas! Faz pedido, Lucas! Tá vendo, papai? Que legal! Olha o pedido! Sim! Você já leu alguma obra dele? Acho que já! Eu também acho que já! Tá vendo para eu filme! Aqui você vai ver o quê Diogo? Tá vendo? Tá vendo? Certo! Certo! Tá vendo! Desculpa! Cleitinho! Ecraz! um estabelecimento comercial dentro da redenção, que foi construído no local do antigo Orquidário. Então a nossa luta é para preservar. Nesse sentido, a gente não terminou a luta, a luta continua, porque nós precisamos sim manter o nosso processo de preservação. Amanhã é muito bom, porque amanhã é um processo de solidariedade. A gente vai fazer isso. A gente vai esquecer o que a gente vai esquecer.